...a sala de aula, a paquete e até então recobrimos sobre os meus alunos e sobre o início dos maios de Santa Bárbara, Zé Morrado, Campo Grande e São Geraldo. A escola está lançando. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda há esperança para um mundo melhor Pare, pense, mude O desenvolvimento está em nossas mãos Professora Rita, representante dos 26 estados-nação Em Distrito Federal e União da Independência